Música Vindo à 30ª cerimônia de graduação da Universidade Nacional Timor-Loroçai do Programa de Pós-Graduação e Mestrado da Faculdade de Agricultura e da Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia do ano de 2024. Antes de proferir algumas palavras, queria agradecer pela belíssima oportunidade de representar os graduados nesta cerimônia de graduação de todos os estudantes que concluíram o grau de bacharelato, licenciatura, pós-graduação ou mestrado. O meu nome é Mafalda Nenia Leide Barros e sou licenciada em Engenharia, Geologia e Petróleo. Em nome dos recém-graduados, gostava de manifestar a nossa gratidão a todos os que contribuíram para o nosso percurso acadêmico. Agradecemos a nossa universidade, a Universidade Nacional Timor-Loroçai, ao seu magnífico reitor e toda a sua estrutura por proporcionar uma educação de qualidade através dos recursos humanos providenciados e pela oferta dos espaços adequados para que pessoas de todas as classes sociais possam aprender e estudar de uma forma digna nesta universidade. Contribuindo assim para nos formar profissionalmente, tornando-nos pessoas qualificadas. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação e Mestrado, à Faculdade de Agricultura e à Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia, nomeadamente aos digníssimos decanos, à sua estrutura e aos nossos caros docentes que nos partilharam os seus conhecimentos e por terem sido exemplos valiosos pelas suas experiências e pelas suas orientações incansáveis, não fomos apenas formados academicamente, mas também crescemos a nível pessoal e social. Gostaríamos de agradecer aos parceiros de desenvolvimento, nomeadamente ao governo da China, Instituto Camões, companhias da Austrália e ao governo do Japão, especialmente a Jaica, pelos projetos de cooperação com a UNTL e pelo apoio aos estudantes. Estes projetos de cooperação contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento intelectual, acadêmico e socioeconômico dos estudantes timorenses. Agradecemos a todos os funcionários da UNTL que nos apoiaram dando resposta a todas as nossas necessidades desde o início da nossa formação acadêmica até a este último momento da nossa graduação. Aos encarregados de educação, dos recém-graduados, aos nossos pais e aos nossos familiares aqui presentes, o nosso profundo agradecimento pelo sacrifício e pelo amor que nos dedicaram durante esta transitória. Agradecemos a equipa de segurança e de limpeza pela dedicação com que nos providenciaram um ambiente seguro e saudável. Agradecemos pela equipa de segurança na limpeza CIRA, NBEMA que sempre garante à comunidade universitária CIRA a textura e o ambiente NB seguro no MOSS. Queríamos agradecer também aos motoristas dos autocarros da UNTL pela disponibilidade demonstrada durante a nossa pesquisa e o nosso estágio. Agradecemos também aos motoristas dos transportes públicos e aos senhores das casas arendadas para a realização da pesquisa e do estágio. Agradecemos a todos os condutores de transporte público CIRA, e a todos os nossos companheiros, e a todos os nossos companheiros, e também a todos os nossos processos de Estudio. Caríssimos graduados, se olharmos para trás, todos nós temos uma história para contar. Recordamos os momentos felizes e tristes durante o nosso percurso acadêmico. A amizade que construímos desde o início das aulas, os desafios que superamos, e até as muitas noites em branco que passamos para poder estudar e fazer os trabalhos. Esses sacrifícios valeram a pena, e hoje celebramos e colhemos o resultado desses sacrifícios. Os mesmos levam-nos a ser mais crescidos não apenas academicamente, mas também pessoalmente, moldando-nos naquilo que somos hoje. Estamos muito orgulhosos por termos vestido o alma mater da Universidade Nacional Timor-Lorossae, durante a nossa jornada na Universidade. Relembrando o primeiro dia, que foi o dia em que escolhemos o alma mater da UNTEL, para escrever a primeira página deste capítulo, que começou com os nossos nomes originais, sem nenhum grau. Reconhecemos que foi um caminho de uma jornada muito longa, mas sempre com confiança no nosso alma mater, e de que um dia poderíamos encerrar este capítulo com a escrita dos nossos nomes com um grau. Caríssimos companheiros de luta, chegamos à página final deste capítulo. Parabéns a todos nós. Hoje é o dia de marcar o fim de uma jornada e o início de outra ainda mais desafiadora. Antes de entrar num novo capítulo, quero que todos reflitam sobre tudo o que conquistamos, nomeadamente o esforço e os sacrifícios que fizemos para superar os obstáculos a fim de chegarmos a este momento. A aprendizagem é um processo contínuo que nunca acaba. Por isso, continuemos a aprender neste novo capítulo da nossa jornada, tanto a nível individual como social. Continuaremos a estar cientes de que o caminho nem sempre será tranquilo. Haverá obstáculos e contratempos. É através dessas adversidades que nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais determinados. Abraçam esses momentos, aprendam com eles e sigam à frente. Nunca deixem de sonhar. Temos de manter os nossos sonhos vivos. Vamos abordar o futuro com esperança e optimismo. Acreditemos nas nossas habilidades. Mantenhamos a nossa curiosidade de aprender e buscar conhecimento. Timor-Leste precisa da nossa paixão, da nossa criatividade e do nosso compromisso em fazer a diferença. Distintos convidados, senhoras e senhores. Gostaria de apresentar aqui algumas sugestões ao governo, à universidade e às faculdades. Ao governo, melhorar o setor da educação através do investimento nas instalações dedicadas à educação. Melhorar também a gestão dos recursos humanos em Timor-Leste e usar os recursos humanos produzidos em todas as universidades no nosso país. A universidade e as faculdades, alargar mais a cooperação com as universidades estrangeiras para os estudantes da UNTEL e poderem fazer intercâmbios. Capacitar mais os recursos humanos em cada área específica para manter a qualidade do ensino. E, por último, garantir a manutenção das instalações utilizadas durante a formação acadêmica. Esperamos que essas sugestões possam ser consideradas para garantir e aumentar a qualidade da nossa universidade. Caríssimas senhoras, senhores e colegas dos recém-graduados. Gostaria agora de proferir estas mensagens tambem em TETU. Tinha ngheira clube, ou ngheira samainya sidade dili, Nolos duni em adihancata, dili ne sidade kik no klot. May be pahaw ni especial. Especial tambah, nese sidade no goto tunebita buka, Ita beletang ya dili. Tanto serviso, matenek, conhecimento no siencia. Há fércata que Ita hota aceita o li fóndane. Qualia con ambas idade especial, Oilorong e tamutu que fatinane, Nauja sapiome tan denemos, Lius e esforço no servizo, makasso se ema, nivea especial. Tangne, oi hira foteain hakat saiu si fatinane, Há cua xiraba no hato obrigada. Mas que Ita hota tene kata, Li fóng obrigadane, Latoato troca oi esforço no sacrifício, nivea sira haló. May be hawa espera, Ita ni vitoria oi lorongiang, Belesai ane saimoruk ide, Oi dihala conkole no sofrimento, nivea sira senti durantene. Bapak panu mamahusi amiku terus sentuh sesenta tres graduadus, Maske durantene misubar, May be amiat ten kata, Matambe embarak mokmonu. Kosarbe embarak mokturuk, Nui iam moz e minyakar ki hirak nebe ten kilimita, Nolabela sae realidade, Tane tami wang sira nyakar ki me buka matene ki sidade dane. Tane vitoria nibi amihetong oi lorong, Hau grau pós-graduado imostrado, Licensatura em Agricultura, Licensatura em Engenharia, No bacharelato, Ia dio onji de julho de dois mil e vinte quattro, Ami ha cru kode oferece ba papá no mamah. Belong graduadus sira, Molo katuto barohan usi diskursu dane, Hau akar hato lifuang motiva sauna ba ita hotu, Lifuang ne hafoti si auto reskonyi sidu ida, Dihang, Siu planu nao funsiona, Muda u planu. Nao ngemeta. Signifika, Siu planu nao lao diak, O siu planu nao bela lori o ato lao ton objektivu, Muda ma kone planu. La bela muda o ne objektivu. Relembro fila fali, Fofon sama anje, Escola primaria, Profesores matemáticas sira, Sempre han orin nuné. Ato retang numero 10, La os D tu si 5 mais 5. Mai B, Bele retang liu si 2 mais 8, Vinte dividir 2, 5 vezes 2, Cabele mo si 40 menos 30. Hane sang mosita, Numeru 10 sehane si tenu objektivu. Ato hakat to isu sesu, La os liu si dalang i da den. Bukan numuru 10, Tu iri tenu versan rasik. Duni tu iri tenu objektivu, Tu iri planu weng nebeita rasik kria. Importante, La bele tau katu hakat, La bele tau katu koko, No la bele tau katu monu. Karik monu, La bele tau katu ambrik fila fali. Iyatan liu fon motiva sawn i da, Havoti usi autor Nelson Mandela de hang. Education is the most powerful weapon, Which you can use to chase the world. Kho te tungkari, Educa sawn mek arma i da den be, O uzo di halau muda sa ba mundo. Arma usi educa sawn i mako iloro itasimona. Titul fon ni be itasimu, Nesan pas graduadu meseradu. Nesensi turai ngagrikultura, Nesensi turai ngajaria, Nesanian Rmaida. Nesan Rmaida. Uzo armane hwodi halau muda sa ba timur. Hau opasipon dana, butai tema sa idam akosah alba timur. No resposta hu si pergunte dana, Soho rasik, hao rasik, Soho rasik, no itarasik mabelehatan. Nantes satu takah diskursi dana, a cara que a toda a lei da Taha no voto os parabéns para Itahoto, para Itahoto, para Itahoto, para a Universidade Nacional Timor Lorozai, para o programa pós-graduação e mestrado, para a Faculdade de Agricultura, mas para a Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia, que os siram no departamento de Toma. Obrigada, Itahoto, pela atenção. Noi, Kusliu, obrigada para a Anel Mamater Universidade Nacional Timor Lorozai. Muito obrigada, graduada.